Olha, como diria o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, estão deixando a gente sonhar. Mostre-me o homem e eu encontrarei seu crime. Esta é a célebre frase dita por Lavrent Beria, chefe da polícia secreta de Stalin e um dos maiores monstros da humanidade. Ele se gabava de poder provar uma conduta criminosa contra qualquer pessoa. Bastava Stalin escolher o inimigo político e Beria dava um jeito de enquadrá-lo em algum crime e mandá-lo para o paredão. Com essa atitude, ele se tornou o carrasco do grande expurgo, comandando, por exemplo, o massacre de Katyn, no qual mais de 22 mil oficiais e intelectuais poloneses foram assassinados. No final, claro, Beria acabou sendo traído por Stalin e foi fuzilado pelos mesmos que o guardaram. Beria morreu, mas nos últimos anos, essa coisa de escolher um componente político como alvo e inventar um crime para prendê-lo, esteve bem viva aqui no Brasil. E se havia alguma dúvida, ontem tivemos todas as provas, no maior escândalo da história do nosso judiciário. De acordo com, veja só, a Folha de São Paulo, o gabinete do ministro Alexandre Uglandi, do soviete Tribunal Federal, utilizou o Tribunal Estalinista Eleitoral, o TSE, ilegalmente para investigar jornalistas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito das fake news, criado em 2019. De acordo com o jornal, mensagens trocadas pelo próprio magistrado, por assessores e por integrantes do TSE, mostram que o setor de combate à desinformação da corte eleitoral, então presidida pelo Xandão, serviu como braço investigativo do STF. Em alguns momentos, assessores do Xandão mencionaram a irritação do Carecom com a demora no atendimento às suas ordens. Desenvolveu, acho que não, viu? É que é muita coisa, acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso, que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro, e mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele tá com tempo pra ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente... Moraes é de chatão. Por isso eu perguntei pra você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... eu altero. O que tem é mais que essencial pra isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Que só a gente aquilo encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Isso é tão... Mas enfim, né? Se você puder aqui na Alvaro me alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. As conversas são entre o juiz e instrutor Ayrton Vieira, próximo de Xandão, no STF, e Eduardo Tagliaferro, chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Tagliaferro deixou o cargo em maio de 2023, depois de ser preso sob suspeita de violência doméstica contra a mulher em Caieiras. Hum... As mensagens mostram que Vieira pedia relatórios específicos via WhatsApp sobre jornalistas e aliados do Biro Liro. Eduardo, as postagens que temos do Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo, do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele, ministro. Por favor, consiga para nós postagens desses três nas quais eles criticam as eleições do TSE, defendam golpe, enfim, nesse sentido. Obrigado, ficamos no aguardo. Obrigado. Tudo bem, consenhor. Vou tentar achar postagem dele que ele não comente do ministro, mas a maioria, se não quase todas, ele fala do ministro. Eles são complicados, mas vou à caça e aí a gente troca as postagens. Na verdade é só trocar as URLs. Obrigado. Seis horas e meia depois... Seguem os dados. Seu caso, Eduardo, altera a data dos três relatórios, fazendo novos. Ele quer porque quer que não conste postagens envolvendo o nome dele. Obrigado. Altera a data dos três relatórios. Altera a data dos três relatórios. Um exemplo do método TED é de escolher um homem como alvo e decidir incriminá-lo, ocorreu em 28 de dezembro de 2022, quando Vieira pediu a Tagliaferro para produzir relatórios sobre postagens dos jornalistas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Eles estavam na mira de Xandão por questionarem a lisura das eleições de 2022. Vieira mandou capturas de tela de postagens de Constantino e pediu a inclusão de mais publicações no relatório. Olha o tweet que selou o destino do Constantino. Nada do PL questionando o TSE, Bonner? Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Eles também tentaram achar algo contra a Revista Oeste. Por volta das 17 horas, Tagliaferro avisou que na Revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas, que não estavam falando nada, e perguntou o que, então, ele deveria colocar no relatório. Ayrton Vieira respondeu em seguida Use a sua criatividade. E riu. E completou. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. E o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Vou dar um jeito, disse Tagliaferro, entre risadinhas. Ah, sim? Meu Deus, sente o cinismo e o deboche desses caras ao perseguir e censurar opositores. Primeiro escolhem o culpado, depois definem qual crime ele cometeu. Não encontrou nada? Seja criativo. Paulo Figueiredo, Rodrigo, Alan dos Santos, Ludmila Vesbilo, Daniel Silveira. É absurdo. Quantas vidas foram destruídas por essa criatividade? Quem é que chama perseguição a opiniões ácidas de defesa da democracia? Tudo isso mostra que o TSE era usado para fins políticos. Algo que todos nós já sabíamos, mas a velha imprensa, os juristas e o Rodrigo Pacheco fingiam não enxergar. Ontem, isso mudou. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa reportagem investigativa foi feita pelo Glenn Greenwald. Sim, o mesmo Verdevaldo que vazou mensagens do Moro e Deltan na Vaza Jato e que culminou na soltura do Lula. Glenn é um jornalista de esquerda, sim, mas muito respeitado lá fora. Já ganhou o prêmio Pulitzer e é um defensor da liberdade de expressão. Há anos ele vem criticando o que está acontecendo no Brasil. Ah, e ele é americano, portanto, fora da jurisdição do Xandão. Alguém duvida que, se ele fosse brasileiro, já estaria preso a essa hora? Ainda por cima, como eu lembrei, a reportagem foi publicada na Folha de São Paulo, um jornal de esquerda. Então, não tem como dizer que isso é uma tentativa de golpe e fake news de blogueiros bolsonaristas. Quer dizer, a Daniela Lima vai dizer isso, mas ela é um caso de hospício. Outra coisa interessante, a Folha diz que os arquivos das conversas não são provenientes de hackers, nem nada assim. Eu acho que sei de onde vieram. Lembra que o Tagliaferro foi preso sob suspeita de violência doméstica? Então, o celular dele deve ter sido apreendido e alguém na delegacia, com contatos com jornalistas, deve ter tido acesso ao celular. Algo meio parecido com o que aconteceu com o filho do Lula e a mulher dele. Foi assim que pegaram aquela mensagem do... A puta vai estar junto. Bem, eu não sou um especialista, mas tudo indica que soltaram a mão do Xandão. Enquanto você assiste a este vídeo, os senadores estão se reunindo para articular o impeachment do Xandão. Também, eles viram o que fez com o Marcos Duval. Se Xandão pode fazer isso com um deles, pode fazer com todos. Para eles, virou uma questão de legítima defesa. O Brasil que se dane. Até a velha imprensa acordou para as acusações e isso é um sinal de que a coisa é séria. Um dos destaques foi ver a porta-voz oficial do regime STF Lula, William Bonner, tendo que dar a notícia. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo, afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. A reportagem cita dois pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino. Ué, agora o Constantino é jornalista? Não é mais blogueiro? Apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Até o UOL largou a mão. Se os garantistas utilizarem a mesma régua, Moraes é moro, sim, Deltan. As reações nas redes sociais serão difíceis de serem contidas. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. 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 Ei, ei. Música Música Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. O próprio Elon Musk aproveitou também para fazer sua denúncia. Essa plataforma recebeu ordens de censurar conteúdo no Brasil, onde os censuradores exigem que nós violemos as leis brasileiras. Isso não está certo. A reação de Xandão? Bem, primeiro ele evitou a imprensa e saiu correndo. Música Depois dobrou a aposta indo a uma festa com os ministros do Lula. Música Que beleza, hein? É descarado. Música Segurança de quem sabe que não vai dar em nada ou tentativa de demonstrar que ainda tem poder? A verdade é que se essas acusações e provas forem levadas a sério, não há saída para o Xandão, além do impeachment e, de repente, até prisão. Claro, tem gente que acha que o Lula deve estar até feliz, porque aí ele poderá nomear mais um ministro para o STF. Mas, acontece que esse vazamento abre uma caixa de Pandora sem precedência, porque todas as decisões do Xandão no inquérito das fake news, e sim, durante as eleições de 2022, podem perder validade. Está vendo o tamanho do abismo? As próprias eleições de 2022 serão questionadas, e dessa vez, ninguém que questionar poderá ser preso. Além do mais, se Xandão cair, não vai cair calado. O efeito dominó na nossa política é imprevisível. Claro que sempre tem aqueles que dizem que eu entendo o sinismo e a falta de fé, mas é essa procura provarde que mantém as coisas como elas são aqui. Sim, os togados se tornaram muito fortes aqui, mas e se tivesse um novo grupo, ainda mais poderoso, interessado em derrubar os atuais reis da cocada preta? Vamos nem falar em outro grupo. E se o próprio sistema, vendo a bagunça jurídica, diplomática e econômica que virou o Brasil, resolveu se livrar dos agentes dessa bagunça, que estão atraindo muita atenção para o sistema? É... Não seria a primeira vez que o sistema sacrificaria seus próprios cachorros loucos, como fez com a Dilma em 2016 e o próprio Lula em 2018. Aliás, esses áudios vazados me lembram muito outro caso de áudios vazados, os de Dilma para Lula em 2016. O Brasil saiu diferente depois da divulgação daqueles áudios. Se vai sair diferente depois da divulgação destes, só Deus sabe. Daqui em diante, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mostre-me o homem e eu encontrarei seu crime. Béria falava isso sem imaginar que um dia ele seria esse homem. Parece que aqui a história vai se repetir. Então inscreva-se no canal na descrição para vocês fortalecerem o Oi, Luiz. Gente, esse é só o primeiro capítulo. Vai ter muito mais, podem ter certeza. E até a próxima. Tchau, tchau.